Ah, estou aqui deitada no sofá, olhando para o teto, sem ânimo para nada. E mesmo assim eu tenho que movimentar, tenho que fazer questões para as outras pessoas, mesmo sabendo que não leva a nada. Mas a cobrança vem e você tem ainda que ter que fazer ações e ter que fazer coisas que não levam a nada. Isso dá mais desânimo ainda, porque não faz sentido. Já sabemos que qualquer movimento, qualquer ação, qualquer coisa que faça, vem e não traz nenhum resultado, porque está exatamente inserido nos movimentos, nos condicionamentos, que a gente já viu, que não leva a lugar nenhum. Então é sempre essa mesma rotina, todo dia você faz a mesma coisa, esperando resultado diferente. E não vem, porque é tudo a mesma coisa, está tudo inserido nesses condicionamentos que já sabemos aonde vai dar. Adquirido aí há anos e anos e anos, é a mesma rotina, é a mesma coisa. Você pode mexer daqui, você pode mexer dali, mas no final é a mesma coisa, você não sai do lugar. Você está ali todos os dias fazendo as mesmas coisas. É uma rotina cansativa. Chega um momento que você não tem ânimo para nada. Eu me encontro aqui nesse momento, deitada, olhando para o teto, sem ânimo. E o pior é que as pessoas ficam chamando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Aí você acaba fazendo coisas para os outros e criando um vazio maior ainda, porque você sabe que não tem nada a ver. Tudo do mesmo. Olha só, eu gosto sempre de citar as passagens do cristianismo como arquétipo, que mostra nele que todos acabam passando por isso, conforme vai ampliando a percepção do falso. Acaba caindo nessa certa letargia. Ou seja, você tem até a energia, mas você não vê sentido em colocar essa energia em coisas que não fazem sentido, o menor sentido para a gente, porque já foi percebido como só um condicionamento ilusório. Algo infantil, imaturo, que não leva a nada de fato. Então tem uma passagem lá no cristianismo que ele fala assim, eu torno nova todas as coisas. Torna nova o quê? Uma percepção nova sobre isso que a gente agora está vendo tudo como sem sentido. Então, o derrame de lucidez, que é o que eu tenho falado, que eu vejo como a única possibilidade viável de uma alteração na nossa qualidade de percepção em relação com tudo o que é, é extremamente necessário, e só isso é que pode tornar novo a maneira de perceber e interagir com tudo o que é. Sem isso, a gente faz o esforço e demanda um esforço muito grande para estar nessas ambientações, nessas circunstâncias, que a gente, no momento, não vê mais sentido, apesar de que num tempo anterior a gente até estava se esforçando para se inserir ali. Em algumas coisas até achava, até se identificava. só depois da crise iniciática, que foi perceber, nossa, como é que eu dava valor para isso? Como que eu pude investir tanto tempo e energia nessas coisas tão infantis? Então, eu percebo que é um momento delicado mesmo, e o máximo que a gente pode fazer é isso mesmo, é perceber toda essa reação mental e emocional que ocorre com a gente diante das exigências do ambiente. observar tudo isso sem reação, que também não resolve nada a reação emotiva. Isso não ajuda em nada. É isso, Alt, não adianta a gente reagir, porque a gente sabe que qualquer reação, agindo ou não agindo, reagindo ou não reagindo, vai dar no mesmo, porque graças à observação passiva ou não reativa, a gente consegue perceber tudo isso e ver com clareza em que estado que nos encontramos agora. Sem ânimo, desanimado, sabe que qualquer ação não vai levar a nada e que a gente, às vezes, é obrigada a ter que fazer coisas, às vezes, parte para os outros mesmo, porque a gente não tem essa iniciativa de sair correndo atrás de nada. Antes, a gente corria. Hoje, com a observação, a gente vê que não adianta correr, porque qualquer lugar que você for para qualquer direção vai sempre nos levar a lugares um pouquinho diferentes, mas dentro desse contexto que não leva a nada, dentro desse condicionamento, que a gente não tem como sair fora desse condicionamento. Então, a gente fica nesse desânimo aí, tentando buscar algo que venha, mas não adianta. Então, a gente não busca mais. A observação nos mostrou que não adianta buscar, não adianta correr, não adianta fazer nada, porque isso aí está dentro desse limite que a mente nos coloca aqui, sem saída. Então, só mesmo uma percepção ampla, só mesmo algo além dos nossos pensamentos e imaginações que possam trazer algo diferente para a gente que não seja isso. Então, não adianta. A gente fica inserido nisso porque sabe que não tem como sair disso. E por nós mesmos não adianta. Então, é observar e ficar, porque também não adianta reagir a nada. É isso que eu quis dizer no último áudio, quando eu falava com o outro confradi, é do momento nosso em que a gente percebe tudo isso, essa falta de sentido no que vem do externo, e percebe igualmente a nossa limitação de transcendência da qualidade da percepção enfadonha que a gente tem hoje. E nós sabemos, por experiência própria, que existe uma maneira completamente diferente de perceber e de interagir com tudo de uma forma completamente integrada. Então, hoje a gente se vê nessa desintegração, nessa falta de comunhão real, de conexão real com tudo, uma falta de sentido. E veja que não é, quando eu falo uma falta de sentido, não é uma coisa depressiva, não, é uma coisa lógica. Você fala, não faz sentido ir na direção disso. Porque quando a pessoa fala, não vejo sentido, todo mundo já acha que você está com depressão. Não, não é, é uma coisa lúcida. Eu falo, cara, não faz sentido eu ficar brincando de forte Apache hoje, por exemplo, né? Não faz sentido isso para mim. Então, a gente sabe que existe uma maneira diferente de experienciar tudo o que é. E isso foi vivido sempre em forma de vislumbre. Então, a gente sabe que existe um sentido completamente diferente do que a gente sente hoje. E isso não foi provocado por esforço nenhum nosso. Isso simplesmente ocorreu. E não foi nenhuma divindade externa, não foi nada disso. Era simplesmente o nosso próprio cérebro percebendo tudo. A nossa própria consciência percebendo tudo. Não existia agente externo. Era aquilo que somos, percebendo tudo o que é, de uma maneira integral, conectada, sem dualidade. Então, se isso não vier novamente, nós ficamos presos aqui. nessa qualidade de percepção e com a consciência que não adianta reagir a nada. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. E aí